Boa noite amigos e amigas do canal Luiz Sate Paraná, mais um vídeo para vocês satélite Etel Sate 65.1 W, banda C, a banda planejada deste satélite, ok? Hoje às 17h07, dia 26 de 10 de 2022, foi adicionada mais uma TP, a TV Itapuã Record também da Bahia Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Aqui está a TP 4601, a polaridade é horizontal e o símbolo de transmissão é 4780 Valeu, até o próximo vídeo, tchau!